É por meio do relevo siluoso da Serra Catarinense e das grandes altitudes de Urubici que se constrói um novo destino. Um espaço de contemplação intimista em intenso contato com a natureza. Abrindo as portas para novas experiências e em breve, encantando o coração daqueles que buscam viver momentos únicos e construir memórias para a vida. Composto por sete charmosos chalés de 65 metros quadrados, o Green Barn Hotel une arquitetura rústica com a contemporânea. Em uma área de mais de 21 mil metros quadrados recebendo hóspedes com toda a infraestrutura de mini cozinha, banheira de imersão, deck privativo, além, claro, dos sabores locais e do mundo. Ser livre como era e ter a opção de ter sempre o melhor. Sejam bem-vindos ao Green Barn Hotel, seu novo reduto em Urubici, Santa Catarina.